Papai, vai chegar aí, viu? Atenção pra essa informação agora, atenção, atenção! Olha só, uma briga de trânsito, gente, por pouco, não terminou em tragédia. Na Zona Norte de Natal, um homem teve o carro parcialmente destruído após discutir com o motorista. No carro da vítima, tinha três crianças. Uma delas de apenas oito meses. Oito meses! Problema no trânsito é sério, qualquer coisinha o pessoal quer brigar. Qualquer coisa o pessoal quer brigar, rapaz. Que isso? Homem mude! É, rapaz, que situação. Vem pra cá, vamos ver aqui, ó. Coloca aqui, mano, na tela da audiência. Com um olhar assustado e com a filha de apenas oito meses no colo, esse homem de 34 anos conta como na noite desta quarta-feira passou por uma das experiências mais difíceis diante da família. Ele havia acabado de abastecer o carro em um posto de combustíveis em uma das principais avenidas da Zona Norte de Natal, quando teria sido trancado pelo motorista dessa picape. João Medeiros sentindo o conjunto de saudade, fui trancado no semáforo. Minha filha vinha sendo amamentada no banco de trás. Aí, com a freada brusca que deu, a criança caiu do braço. Eu fui perguntar a ele por que ele tinha feito isso. Aí ele começou a me xingar dentro do gestionamento do supermercado. E a delegruparava, né, de baixo escalão. E tipo, queria humilhar, porque o carro era melhor, que não sei o quê. Tinha que, tipo, era para amassar, porque o meu carro era uma fama de palavrão. Aí a gente entra dentro do supermercado, ele saiu atrás, até a gente chegar às vias de fato dentro do supermercado, do estacionamento. A confusão começou próximo a um shopping, que tem aqui na Avenida Doutor João Medeiros Filho. O motorista seguia em direção ao bairro do Igapó. E após pouco mais de dez minutos de muita discussão, os veículos pararam um pouco mais à frente, já no outro semáforo. E foi aí que um dos condutores pegou uma barra de ferro e depredou o carro do outro. As marcas da violência ficaram principalmente no carro do motorista por aplicativo, que estava com a esposa, a filha de apenas oito meses, um garoto de sete anos e uma adolescente de 13. O homem afirma que após entrar em luta corporal com o suspeito, populares acionaram uma viatura da polícia militar e a briga de trânsito terminou na delegacia. Visivelmente abalada, a esposa da vítima tentou explicar para nossa equipe como foram os momentos de terror, vividos dentro do próprio carro, enquanto seguia para casa. No momento que ele apareceu e trancou a gente no carro. Aí meu marido baixou o brilho, pediu se estava com a família e ele começou a xingar, xingar. Aí desceu do carro muito alterado e começou a quebrar. Nós tentamos gravar a entrevista com o homem apontado pela família como o autor das agressões, mas ele preferiu não se pronunciar. O carro dele também teve alguns vidros quebrados. Após os ânimos se acalmarem, o motorista por aplicativo reconheceu que tudo poderia ter sido resolvido de outra forma. Algo que poderia ter sido evitado se... Não ia ser uma conversa, mas eu sou bem, bem ignorância de certas pessoas e levam isso, né? Meu amigo, olha só que situação. Não respeitaram nem as crianças. Uma criança de colo aí. Aí quebra o carro do outro, entendeu? Aí vai todo mundo para a delegacia e isso poderia ter sido evitado conversando, dialogando. Agora tem gente que gosta mais do carro do que da família. É, cuida mais do carro do que da família. É um amor danado, é uma adoração cargo. Aí começa a briga, começa a pancadaria, ameaça para lá, ameaça para cá. É alta velocidade, é um carro querendo passar por cima do outro na via. Acontece isso. O negócio está feio. Calma, gente. Vamos ter calma aí, conversar, dialogar para resolver o problema. O mais importante é a nossa vida. O resto a gente consegue.